Bem-vindos, álbum da Gnerd! Vamos conferir o que rolou no segundo dia da E3 2019, então fica ligado aí! Bom, e nesse dia a gente teve três conferências da Microsoft, da Bethesda e da Devolver Digital. Bom, vamos fazer o seguinte, antes da gente começar esse vídeo, já vai se inscrevendo no canal, já vai dando um like aqui nesse vídeo pra dar aquela força pra gente. Bom, galera, e vamos começar então falando da conferência da Microsoft, né? Que eu acho que o grande momento aqui foi o anúncio do novo console, né? Que tem ainda o nome provisório de Project Scarlett. O console é quatro vezes mais poderoso que o Xbox One X, deve ter suporte pra 120 FPS e até 8K de resolução, e menos tempo de loading. E SSD funcionando como uma memória RAM virtual, e o console deve chegar no mercado no Natal de 2020, né? E rolaram também alguns anúncios sobre serviços. É, a Microsoft já tinha comentado sobre o serviço Xbox Game Pass Ultimate, que inclui o Xbox Live Gold e o Game Pass, mas agora o serviço inclui o catálogo de Game Pass também pra PC, o que eu achei bem maneiro, né? Então os jogadores de PC agora vão ter acesso ao catálogo de mais de 100 jogos do serviço. E quem quiser assinar o Xbox Game Pass pra PC separadamente, vai pagar R$ 13,99 por mês, enquanto o Ultimate custa R$ 39,99. Outro serviço confirmado é o xCloud, que vai ser lançado em outubro. É, e pelo que a gente viu que a Microsoft falou, né? O serviço vai permitir que o nosso Xbox One funcione como um servidor de xCloud, né? Então a gente vai poder jogar os nossos jogos de Xbox One em vários outros dispositivos, que nem smartphones e tablets, né? E no lançamento do novo console vai ter o lançamento também do Halo Infinity, que vai sair tanto pro novo console quanto pro Xbox One. Rolou um trailer de Cinematic, né? Que mostrou a volta do Master Chief. É, mas não teve gameplay, né? Então a gente não pôde ver muitos detalhes assim do jogo, né? O que é uma pena, né? Inclusive a conferência no geral aqui não mostrou tantos gameplays quanto a gente queria, né? Isso pra vários outros jogos também, né? É uma crítica que a gente pode fazer, mas é bom lembrar que muitos estúdios estão trabalhando em games pra nova geração, e isso pode explicar a ausência de grandes lançamentos e gameplays na E3 desse ano. É, mas tem um lançamento que eles confirmaram que vai rolar esse ano, que é o Gear 5, né? Que sai agora no dia 10 de setembro pra Xbox One e PC, mas aqui só rolou um Cinematic e nada de gameplay, né? Deu pra ver que vai ter um modo co-op chamado Escape com três jogadores, e vai ter conteúdo de exterminador do futuro no jogo. E outro trailer que eu curti bastante aqui foi do Elden Ring, né? E foi de novo um Cinematic, né? Mas pelo menos a gente teve a confirmação dos rumores desse game, né? E vamos combinar uma parceria do Miyazaki, que é responsável pela série Souls, Bloodborne, Sekiro, com o George Martin do Crônicas de Gelo e Fogo, né? A minha aposta é que vai ser um RPG de primeira. Vai ter bastante ação, vários detalhes, acho, pra preencher o lore do game. E esse game deve sair pra Playstation 4, Xbox One e PC, mas ainda não tem data. Tá, e aí a gente teve um dos que eu acho que foram um dos grandes momentos aqui da E3 até agora, que foi o Keanu Reeves subindo no palco ali pra falar um pouco do Cyberpunk 2077, né? E a gente viu que ele vai tá no jogo, né? O que eu achei muito maneiro, e a gente teve a confirmação da data de lançamento pra 16 de abril de 2020. É, de novo, a gente não teve gameplay, mas a Cinematic que a CD Projekt Red mostrou foi top, hein? É um dos games que eu mais tô esperando daqui pra frente. E eles anunciaram também o The Outer Worlds, né? E confirmaram o game pra 25 de outubro de 2019 e mostraram aqui um Cinematic também, né? É, a gente já sabia que o game ia sair pra Playstation 4, PC e Xbox One, sendo que ele vai tá incluído no Game Pass. É, e um game que parece bonito demais ali é o Ori and the Will of the Wisps, né? Deu pra ver o trailer com o Cinematic e um pouquinho de gameplay, né? E o jogo parece bem caprichado. É, ele vai sair pra PC e Xbox One no dia 11 de fevereiro de 2020, né? E aí depois os criadores do Minecraft mostraram um game que eu achei que parece bem interessante ali, que é o Minecraft Dungeons, né? E ele parece ser meio que uma aventura toda passada no mundo do Minecraft. E pelo que deu pra ver, tem suporte pra co-op, né? Então, assim, eu achei a ideia bem interessante. É, outro jogo que me chamou bastante atenção nessa apresentação aqui foi o Tales of Arise, que é um RPG de ação da Bandai com visual anime, né? E esse visual tá sensacional. E eu já gostei do pouco lore que deu pra sentir do trailer. É, pelo que deu pra ver, o jogo vai contar ali com uma história de dois planetas que tem umas histórias vinculadas um com o outro, né? Parece que a gente vai ter dois personagens jogáveis, pelo que eu entendi, e possivelmente cada um de um planeta, né? E a Microsoft também anunciou o Xbox Elite 2, que é a evolução do controle Elite. É, a gente pôde ver aqui também um trailer do Borderlands 3, né? E deu pra ver um pouco do visual do game no Cinematic que eles mostraram. E esse jogo a gente sabe que vai sair pra Playstation 4, Xbox One e PC no dia 13 de setembro de 2019. E a Microsoft também anunciou ali a aquisição do estúdio Double Fine. E pra comemorar, eles liberaram o trailer do Psychonauts 2, né? Deu pra ver um pouco do visual do game, que aliás é bem colorido e bem maluco, né? E o jogo vai sair esse ano. E eles confirmaram que ele vai estar incluído no Game Pass, mas também sai pra PC, Linux, Mac e Playstation 4, né? E o Forza Horizon 4 vai receber a atualização agora em junho, que é o LEGO Speed Champions. É, vai trazer as corridas no estilo LEGO pro game, né? Em um trailer que eu sei que a galera gostou bastante do Dragon Ball Z Kakarot. E ali deu pra ver um pouco da história que vai estar incluída no jogo. E eles confirmaram que o game sai no início de 2020, mas ainda não tem uma data certa ali pro lançamento, né? E um anúncio que eu gostei bastante foi o LEGO Star Wars The Skywalker Saga. Eu curti, né? Que o game vai incluir as histórias de todos os filmes da saga. Desde o episódio 1 até a era do Kylo Ren. É, vai ser um game que eu vou ficar de olho também, né? E outro trailer que eu achei muito maneiro aqui na conferência foi o do Battletoads, né? Que ia ser um game que eu jogava demais no Mega Drive e eu curti demais o visual que eles mostraram aqui na E3 desse ano, né? E o estilo tá bem cartunesco, né? E a gente que curte um bom beat'em up tá esperando bastante esse game. É, eles não divulgaram uma data de lançamento, mas a gente sabe que vai sair ainda em 2019, né? E um game que eu acho que pegou todo mundo de surpresa é o Blair Witch. Eles mostraram um trailer com uma pegada de terror na floresta, mostraram uma casa abandonada, achei muito legal. É, aí quando a gente vê um cara parado olhando pra parede, a gente saca na hora que é um game da Bruxa de Blair, né? Eu achei maneiro demais essa ideia, né? E outro game que me chamou muito a atenção é aquele Twelve Minutes. É que é um game que mostra um casal preso num loop de tempo de 12 minutos. No trailer deu pra ver que alguma coisa ruim ali aconteceu e a polícia tá atrás do casal. É, pelo que deu pra sacar ali, pelo que eles mostraram, eu acho que a gente vai ter que quebrar a cabeça pra descobrir como romper esse loop. Então eu achei o conceito bem interessante, né? Tá, vamos falar um pouco então sobre o que que rolou na conferência da Bethesda, que foi a segunda conferência desse dia. E olha só, eles começaram falando de Fallout 76, né? Acho que pra tirar o elefante da sala, né? Porque o lançamento do game foi considerado um fracasso. E a gente sempre tem muita expectativa com relação à conferência da Bethesda. E com relação ao game, né? Eles anunciaram que o jogo ficaria liberado por uma semana pra todo mundo, começando do dia seguinte da conferência. E também anunciaram a atualização Wastelanders, né? Que vai incluir NPCs que vão passar quests pra gente, né? Vai ter uma nova campanha e um novo modo Battle Royale, chamado Inverno Nuclear, aqui com 52 jogadores. Parece uma forma meio que de compensar aquele fracasso inicial do jogo. O Doom Eternal também ganhou bastante espaço na conferência. Deu pra ver bastante do gameplay. É, o jogo vai ter um modo campanha e um multiplayer chamado Battle Mode, né? E o lançamento vai ser no dia 22 de novembro desse ano, agora 2019, pra Playstation 4, Xbox One, Switch, PC e Google Stadia, né? É, eu tô com boas expectativas pra esse jogo. E outro game que a gente viu, o trailer aqui, foi o Ghostwire Tokyo, né? Que é um game do Shinji Mikami, que é o criador do Resident Evil e do The Evil Within. É, o jogo tem um visual que eu curti bastante. Tem bastante neon, cenas urbanas de Tokyo. E aqui a gente tem que descobrir por que as pessoas estão desaparecendo do nada. Pelo que deu pra ver, né? Tem uma pegada meio sobrenatural com assombrações e tal. Então eu curti. É, outro jogo que me chamou a atenção aqui foi o Deathloop, que é dos criadores do Dishonored, né? Aqui o jogo mostra dois assassinos que tem como objetivo um matar o outro, né? Só deu pra ver um cinematic, mas pareceu bem maneiro. É, eles mostraram um trailer também do Wolfenstein em Anglut, aqui, né? Que já sai agora no dia 26 de julho pra Play 4, Xbox One, Switch e PC, né? E ele vai ter um co-op e vai se passar nos anos 80. O co-op vai ser online ou com bot. E na história a gente controla uma das irmãs gêmeas que precisa investigar o desaparecimento do pai delas. Tá, e a Bethesda falou também do Elder Scrolls Blades, né? Que já tava em acesso antecipado nas versões mobile. Mas agora eles anunciaram uma versão pra Switch que sai no segundo semestre de 2019. É, eu vou dizer que na conferência da Bethesda eu senti falta de algumas apresentações aqui. A gente até já imaginava, mas não teve conteúdo aqui de Starfield e de The Elder Scrolls 6, né? E como, né, os dois games estão em estágio inicial, a gente já imaginava que a Bethesda não teria muito pra contar ainda. É, eles encerraram a conferência e a gente passou, então, pra transmissão aqui da Devolver Digital, que trouxe daquelas transmissões bem malucas, cheia de gente morrendo, ensanguentada. E eles trouxeram aqui alguns lançamentos do mundo de games indies, né? Começando pelo Fall Guys, né? Que é bem colorido e tem aquela pegada daqueles programas que as pessoas precisam correr e enfrentar obstáculos, coisas arremessadas e tal, parece uma maluquice. É, eles anunciaram também o Devolver Bootleg, né? Que é uma coletânea de oito games clássicos da Devolver, né? É, eles anunciaram como uma coleção pirata dos jogos, né? O próprio nome Bootleg é pra dar esse sentido. E aí, olha só, pra comemorar, eles estão concedendo um desconto de 1% no preço da coleção, o que dá, convertendo mais ou menos uns 10 centavos de real, né? Os caras são muitos, velho. É, e eles anunciaram também o game Carry On, né? Pareceu bem maneiro, né? Aqui a gente controla um monstro que precisa aterrorizar e matar as pessoas, né? É tipo um game de terror, só que é o contrário, né? E o visual eu achei bem massa. É, e aqui eles anunciaram também um game de fliperama, que é o Enter the Gungeon, House of the Gundead. E é daqueles que a gente segura a pistola no arcade e mira pra tela pra matar os inimigos. E aí, galera, o que vocês acharam desse dia aqui da E3 com Microsoft, Bethesda e Devolver, né? Comentem aqui embaixo pra gente saber a opinião de vocês. Deem um like aí se vocês gostaram desse vídeo. E não deixem de conferir as nossas lives na fanpage do Pudognerd no Facebook e aqui no YouTube, segundas, terças, quintas e sextas, às sete e meia da noite. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho